A ideia da coleção Pryo Design foi tentar brincar um pouco com as texturas dos cosméticos, trazendo isso para os acessórios. A gente pode pensar um pouco nas gotas, nesses líquidos que a gente usa para hidratação da pele. A gente pensou bastante sobre o deserto vermelho do Antonioni, com aquelas cores muito pastel, uns tonzinhos bem lavados. A gente quis trazer um pouco da paleta do filme para as peças. A gente olha sempre para mulheres com fortes personalidades, sejam elas mulheres reais ou personagens de ficção. São peças limitadas e com cores únicas, porque elas têm proporções diferentes, um tom de verde misturado e uma mistura diferente de cor. E é totalmente a cara da ODesign, porque a mulher da ODesign tem certeza que era uma coisa especial e a Glá traz isso junto.